Faz tempo hein, faz bastante tempo, oi oi eu sou o Igor, meu Deus, é muito estranho estar gravando um áudio para um vídeo, não tipo gravando, de verdade eu não para a câmera, apesar de eu estar imaginando uma câmera na minha frente, mas oi, faz tempo que eu não apareço né, faz tanto tempo, e agora fingi que nada aconteceu, é difícil, não faz tipo dois meses, fazem dois anos, que eu não apareço, na frente das câmeras, se você não desiste de mim, você está vendo esse vídeo agora, ou simplesmente você está pensando, meu Deus, ele voltou, você ressuscitiu da cinza, oh meu Deus, quanto tempo, é, eu reapareci, estou aqui de volta, presente em vosso Youtube, vossa plataforma de vídeo, para que? Para começar a gravar vídeo de novo para vocês, eu não estou de férias, eu não estou com tempo, mas, eu vou fingir, né, que eu estudo integral, não tenho tempo para respirar, mas, para você que está se perguntando por que eu sumi, e sei lá, você que me acompanha é fiel a mim, eu vou dar um resumo para você, para vocês, na verdade, na época que eu estava gravando, estava sendo um período muito difícil, tipo, estava tudo de cabeça para baixo, porque estava entre o começo de aula integral e não ter final de aula integral, começo, será que vai começar as aulas? Ele nunca começava, até que eu parei, e as aulas começaram, e eu não tive tempo de respirar depois, e quando as aulas começaram, eu parei de falar com uma pessoa em específico, que me fez decair em tudo, de verdade, foi uma pior época, assim, que parecia que eu era super dependente dessa amizade e afins, só que depois eu comecei a me ver livre, sabe, parecia que a amizade me prendia, isso é bizarro, mas é real, aconteceu, e eu saí disso, comecei a tentar viver para mim, fiz amigos novos, e esses amigos que eu fiz, me ajudaram muito, e me ajudam até hoje, e eu posso dizer que eles são amigos de verdade, é sério, se vocês não vendo isso agora, eu amo vocês. Eu não estou gravando hoje, porque está difícil, acordei um sábado de manhã, depois de uma semana cansativa, a carinha não está boa, eu estou falando com vocês, e em alguns dos vídeos vai ser assim, eu vou falar um pouquinho sobre, agora, de como vai ser os vídeos. Bom, o meu nicho não vai ser definido, eu vou postar o que eu quiser, às vezes não vai ser necessariamente um vídeo de comédia, um vídeo engraçado, que você vai assistir comendo, porque eu estou aqui para ser palhaço, estou aqui para ser palhaço, porém, às vezes a gente precisa ter uma conversa, sabe, que nem o que eu estou tendo com vocês agora. Não necessariamente uma conversa, mas, sei lá, vocês entenderam. E a identidade visual do canal vai mudar, porque a minha estética mudou, minha vida mudou, eu mudei, então logo o canal muda. E é isso, não tenho muita coisa para falar, eu voltei, e eu espero que vocês não se esqueçam da minha existência, ou sei lá. Eu quero agradecer para você que está vendo, para você que me acompanha, para você que sabe da minha existência ainda, e para você que é novo aqui. Obrigado por estar aqui comigo, nessa jornada que está começando de novo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!